Laboratório Fleury. Medicina diagnóstica completa e essencial. Contrate já com a Compare Seguros. Compare Seguros. Compare, contrate e economize até 30% na primeira mensalidade. Em 1926, o Laboratório Fleury iniciou suas atividades como Laboratório de Análises Clínicas em São Paulo, por meio do médico doutor Gastão Fleury Silveira, formado em Medicina pela Universidade de São Paulo, USP. Dez anos depois, as primeiras cooperações técnico-científicas entre o Laboratório Fleury e as principais universidades do Brasil foram se coligando, para mais tarde, ser o Laboratório Fleury ser o primeiro laboratório do país a ter um especialista em cada área da patologia clínica, o doutor Walter Lezer. Atualmente, é uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil, com cerca de 10 mil profissionais distribuídos em seis estados brasileiros. Quais são os planos de saúde que o Laboratório Fleury atende? A Mil One, a partir de R$ 881,41, Bradesco Saúde, a partir de R$ 805,33, Unimed, a partir de R$ 314,80, Grupo Notre-Dame Intermédica, a partir de R$ 738,22. Unidades Laboratório Fleury Alameda Jaú Alameda Jaú 1725 Alphaville Alameda Araguaia 2400 Anália Franco Rua Antônio de Barros 2203 Brasil 1 e 2 Avenida Brasil 216 Avenida Brasil 1891 CEP 715-915, Conjunto A, Bloco I, Gaza Sul, DF Brás Leme, Avenida Brás Leme 2011 Campinas Avenida Kidaban 747 Campo Belo Avenida Vereador José Diniz 3457 Serro Corá Rua Serro Corá 1865 Chácara Clabin Avenida Prefeito Fábio Prado 538 Granja Viana Rua José Félix Oliveira 838 Heitor Penteado Rua Heitor Penteado 833 Higienópolis Rua Mato Grosso 306 Ipiranga Avenida Nazaré 1266 Itaim Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 1117 Jundiaí Avenida Antônio Segre 241 Moema Alameda Duziambiquaras 353 Morumbi Avenida Giovanni Gronschi 3108 Oscar Americano Rua Engenheiro Oscar Americano 163 Paraíso Rua Cincinnati Braga 282 Ponte Estaiada Avenida Jornalista Roberto Marinho 85 Térrio República do Líbano 1, 2 e 3 Avenida República do Líbano 635 Avenida República do Líbano 561 Avenida República do Líbano 990 Rocha Vera Avenida Doutor Chucris Aydan 1170 Santo André 1 e 2 Avenida Dom Pedro II 1313 Avenida Dom Pedro II 1241 São Bernardo do Campo Avenida Lucas Nogueira Garcê 666 São Caetano do Sul Avenida Goiás 420 Shopping Anália Franco Avenida Regente Feijó 1739 Piso Acácia Loja 37 Shopping Jardim Sul Avenida Giovanni Gronschi 5819 Piso 1 Loja 206 A Sumaré Avenida Sumaré 1270 Vila Leopoldina Rua Carlos Weber 624 Vila Lobos Rua Castro Delgado 18 Diferenciais do Laboratório Fleury O Laboratório Fleury publica mensalmente conteúdos voltados para seus pacientes na revista Fleury, que pode ser acessada no site do grupo, até mesmo as edições anteriores. Além disso, saber o que é o problema que te afeta pode ajudar a amenizar a situação antes da consulta. No site do Laboratório Fleury, os pacientes contam com um manual de doenças, onde é possível encontrar descrições, causas, sintomas e possíveis tratamentos e prevenções de mais de 140 doenças diferentes. Assim, antes de agendar uma consulta você já tem uma noção do que está acontecendo. O paciente do Laboratório Fleury pode ainda agendar consultas online pelo site e depois verificar os resultados dos exames ou carteira de vacinação, sem precisar se dispor da necessidade de se deslocar até uma unidade presencial, com um sistema ágil e seguro, no conforto da sua casa, ou de onde estiver. Economize para sempre em seguros e planos de saúde. Entre em contato conosco e tenha até 30% de desconto na primeira parcela do seu plano. Informações na descrição do vídeo.